A gente só tá uma lanterna, muito forte, vou só acender aqui, isso, aí agora dá pra ver bem a luz, olha só Alex, tem energia no baú, cara, abre ali pra mim, cara, se não tem alguma coisa puxando energia, tá muito forte, tá, cara, parece caixão, não tem nada, não tem nada, cara, né, só energia mesmo, cara, olha só esse tecido aqui, olha só esse tecido, trabalho, baú antigo, hein, esse é antigo, cara, isso, o que diz na etiqueta ali, grande aqui, né, olha ali, cara, olha lá, porta Alex, olha lá, olha ali, bicho, Vamos lá então Alex Lenda nova no canal, e aí pessoal É, eu vi no vídeo do chão, os caras abrem aqui, ó Pisar na porta, né, licença pra entrar no local Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Meu Deus, cara Meu Deus, cara Lugar grande, cara Sim, sim, esse lugar é grande Salve Olha Alex, tem um baú aqui, ó Tem nada, né? Não, tá vazio Agora eu vou te falar, estranho esse baú, hein Tu veio aqui de dia? Vem Aham Vem aqui, cara, é muito, muito estranho esse baú aqui Mas é, parece que é um baú de tesouro, né, de pirata, né Sim, cara E é Tem algum mistério, tá Descoberto ainda Tem algum mistério, cara Aqui tá perigoso, né Tá caindo uma parte aqui Acabou, né Acabou, né É, ali É, ali Eu pensei que dava pra entrar pra lá, por aqui, mas não dá E tá sem acesso aqui, ó Olha só como tá isso aqui, ó Não sei como não roubaram esses fios ainda, cara Tem cobra ali em cima Pois é, cara Olha Né? Não, tem um som de fios ali Cara, eu tô sentindo algo estranho aqui, Alex É Aham Pô, que sala grande aqui, né, cara Grande aqui, né É, olha ali, cara Olha a porta, Alex Olha lá Grande aqui, né É, olha ali, cara Olha a porta, Alex Olha lá Ah, meu Deus do céu Ih, tu viu Ih, tu viu? Caramba, Alex Caramba Tu viu, cara? Meu Deus do céu Ih Aquela porta se abriu, cara Pois é, cara Olha lá Olha lá Caramba, Alex Olha só, cara Vamos dar uma volta lá e vamos contar a história pro pessoal Vamos Vamos contar aí, ó A história desse local O aranha ali, ó Caramba 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 Tem? É, tem aqui Eu vou puxar o K2 aqui, Alex Nesse... Isso, cara Isso, isso Nesse... Olha, puxa aí Uh, tô arrumando aqui, peraí Um baú aqui, ó Oi Tem algum espírito aqui que se apossou aqui do local? Peço que se manifeste pra gente Chega mais perto do equipamento Olha só Cara, tem energia no baú, Alex, olha aí Olha a energia que tem Desliga a toalete Desliga a toalete Vou desligar aqui Aí, ó Deixa eu só dar uma lanterna Muito forte, muito forte Vou só acender aqui, ó Isso Aí, agora dá pra ver bem a luz Olha só, Alex Tem energia no baú, cara Abre ali pra ver, cara Se não tem alguma coisa puxando energia Tá muito forte Tá Cara, parece caixão Não, não tem nada dentro Não tem nada, cara Olha ali Só energia mesmo Cara, olha só esse tecido aqui, ó Olha só esse trabalho Hã? Baú antigo, hein? Meu, esse é antigo, cara Isso, o que que diz na etiqueta, né? Fala aqui de malas, artefato, de couro É... Meio antigo Não marca o ano Olha só Muito antigo, cara Olha, o K2 não para Estourando, ó Aí, pessoal, olha só Vamos lá Ah, meu Deus Vamos lá contar a história pro pessoal, então Vamos contar ali na frente Que daí a gente já Mais aberto Já começa o vídeo pelo outro lado ali Vamos contar aqui mesmo Isso Bem-vindos, pessoal Mais um vídeo Estamos aqui essa noite Eu e o Alex Para fazer uma investigação aqui nesse local que o Chamos passou para a gente E, pessoal, o seguinte Aqui, cara, é um lugar que tem muita manifestação Não sabemos o certo a história do local, né, Alex? Sim É um local sem história, sim Apenas que espíritos se apossaram aqui do local E os vizinhos relatam aqui que movimentos paranormais Vêm acontecendo aqui nesse local Então nós vamos fazer uma varredura completa agora, tá, pessoal? Completa aqui Já pegamos uma manifestação Então o lugar é extremamente assombrado Isso foi bom porque foi antes da intro, né, Alex? Sim, cara Aconteceu já Então a gente já viu que o lugar é extremamente assombrado Assim como vocês já viram lá nos vídeos do Chamos Que eu também já vi antes de vir aqui e gravar esse local Eu já tinha visto os vídeos de lá e realmente o lugar aqui é muito assustador O Chamos até passou mal aqui dentro Então, pessoal, é isso aí Bora pro vídeo porque aqui é pancada Vamos lá então, Alex O cara é extremamente assombrado, cara Meu Deus, cara Tu viu ali? Viu ali no começo, sabe? Meu Deus, cara Aquela porta de cara Viu ali? Perigoso, cara Caramba, meu Deus Não, e a energia que deu no K-12 ali, né? Estourando, estourando Aquele baú, tá? Aquele baú ali tem algum segredo, cara Não tem Aquele baú Aqui é comprado Vamos marcar. Vamos em casa Vamos... Vamos ir paragnosa Es дink 39 Isso aqui, ele é que eles que abrem, ó, é bem antigo, ó. Esse aí, é bem antigo isso aqui, cara. Caramba, cara. Um forro bem antigo, ó. Esse eu não alcanço. Aí, ó. Tu é alto, né, Alex? Aham. Tu é um cara alto, né? Meu Deus. Um rapaz de tinta aí. Aqui é uma lavanderia. É. Não dá pra saber, cara, se isso aqui é uma empresa, uma casa. É, não dá pra saber, cara. Tinha placa de venda aqui, ó. Quer dizer, cara. Mas tá há muitos anos abandonado isso aqui. Opa. Escutou, né? Sim, cara. Cara, o que foi isso? Olha ali, olha ali aquela porta. Não. Nós não passamos naquela finura ali. Não ali, não. Olha ali aquela porta. Olha ali. Essa foi a porta que a gente entrou. A gente acabou de passar por ali, pô. Ela fechou, né? Ela fechou? Dá uma olhada. Ela fechou? Cara, olha aqui. Olha aqui. Eu não passo aqui. Não tem como. Ela fechou essa porta. Ela fechou? Sim. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Ela fechou essa porta. Vamos pôr. É, cara. Meu Deus. Cara, isso aqui tá... Tá bom. Olha ali, ó. Muito legal. Vamos parar. Tá bom. Pode levar uma mação, né? Vai colocar uma mação ali. Oi? Ah, uma mação que fizeram ali. E... chapa ali, ó. É, talvez eles tentaram reutilizar ela, né? Isso, ó. Colocaram por cima do outro, pra não tirar, ó. Tá vendo? Uham. Ah, mano. Alex, lá! Olha lá, tem alguma coisa lá. Olha lá aquela porta, cara! O que é aquilo, Jesus? Alex, lá! Olha lá! Tem alguma coisa lá. Olha lá aquela porta, cara! Pegue aquilo, Jesus! Olha lá! Tá se mexendo ainda! Tá se mexendo, tá se mexendo! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Caramba! Caramba, cara! Viu essa porta, cara? Caramba, cara! Que estranho, né, Alex? Tem uma vela aqui, Alex? Aqui, ó! Opa! Tá aqui, ó! Uma vela! Olha lá! Uma vela, cara, branca! Sabia que... Essas velas brancas aí, elas têm o significado? Na... Quando fazem uma cumba... O significado é pior do que a vela preta e a vermelha. Sério? Não nos confundem, sabia? Não sabia? Aham! Eu não sei, eu não sei te falar. Eu ainda vou te falar depois que eu vou ver. Mas eu sei que o significado dela é pior do que a vela branca e vermelha. A vermelha não, a vermelha e a preta. A branca sabia? Não sabia. Aham! É velho isso. Olha a energia de tudo lá, cara. É, tá muito forte, cara. Olha só. Olha só. Aqui tá terrível, Alex. Aqui tá terrível. Olha só, cara. Não vem aqui ainda. Olha só, Jesus. Eu mostro tudo assim, cara. Pro povo ver que... Sim. Como... Como acontecem as coisas, cara. Na nossa frente. Escuta um barulho, cara. Olha lá, cara. Escuta um barulho, cara. Olha lá, cara. Olha lá. De novo, cara. Olha lá. De novo, Alex. Como é isso? Caramba, cara. Caramba, cara. Oh, 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 oh. Opa. Salve. Parece que tem alguém aí atrás de nós, hein, cara? Não parece? Oh, escuta, escuta, escuta. Alô. Não, meu Deus. Viu por outro larga. Meu Deus. Tem algo. Tem algo aqui, Alex. Tem algo, claro. Tem algo, cara. Foi muito rápido. Cara, tem algo, tem algo, não tem algo. Tem algo. Olha ali, olha ali! Olha ali cara! Meu Deus do céu! Olha só cara! Jesus! Eu vi alguma coisa aqui, cara! Vai, 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 vai! Opa! 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 Cara! Ei, seguinte! Vamos... Vamos retornar aqui! Uma manifestação, né? Muita, 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 muita! Se levantar... Vou passar aqui, cara! Peguei a porta, Alex! Peguei a porta fechando! Peguei! Peguei a porta fechando! Peguei! Vamos retornar aqui! Vamos retornar aqui! Entendi aí, cara! Eu escutei aquele... Aquele... Aquele barul ali, cara! Muito estranho! É, né? É isso! É isso! É isso aí, pessoal! Nós vamos estar encerrando o vídeo, tá bom? Capitamos algumas manifestações aqui dentro e estaremos voltando aqui ainda, tá? Para fazer mais uma investigação aqui, porque o local está extremamente assombrado, tá bom? Forte abraço! Se inscreve no canal... Se inscreve no canal do Alex ali, pessoal! Acabei esquecendo de falar, tá? O canal dele vai estar na descrição, como sempre aí... E é isso aí, pessoal! Forte abraço!